Esse é o Matias do Mundo Sem Plano Trouxe pra casa uma certeza quase perda De que um dia a gente vai ter pai Se você chegar em casa Música Uma nova olhada pela sua razão, dessa é o mundo seu sossego Você mora no Brasil Mas nasce uma riqueira Pode descobrir que não existe lei É a gente ser feliz Pode descobrir que não existe lei Você mora no Brasil Essa magia se trouxe do mundo Só não trouxe uma certeza quase vez Só de que tudo vai passar Deu uma nova olhada pela sua razão, dessa é o mundo seu sossego Você mora no Brasil Mas nasce uma riqueira Descubri que não existe lei É a gente ser feliz Descubri que não existe lei Você mora no Brasil Descubri que não existe lei Você mora no Brasil Descubri que não existe lei Eu descobri que não existe lei Eu descobri que não existe lei Eu descobri que não existe lei Buenas noches, torre do meu coração